E me fala uma coisa, você falou que o que te irrita é ser chamado de clubista, coisa toda, só que a gente dificilmente vê irritado, e recentemente a gente viu... Verdade. Não, eu sou super bem-humorado, nem parece um jornalista, né? Então, aquele dia você se irritou de verdade na discussão sobre o Atlético Mineiro... A gente fez até um vídeo sobre isso no Futeboteco, no nosso canal principal, né? Do xilique que você deu lá. Então, aquilo foi um xilique um pouco armado, já premeditado e já esperado. Ah, você faz armação? Não. Mas assim, eu estava... Mas você se irritou de verdade ali, parecia muito. Sim, porque assim, aliás, tem um dos meus 22 livros, o segundo, eu, querido Flávio Gomes, que esteve aqui, mas outros cinco colegas, como o queridíssimo Elias Awate também, a convite da Sumos Editorial, a gente fez um livro sobre jornalismo esportivo, cada um escreveu uma parte e tal. E eu já antes defendi essa tese, está lá a melhor explícita. Mas assim, vou pegar um caso que é real. 2003, dezembro de 2003, a seleção brasileira se preparando para o pré-olímpico, que uma geração maravilhosa não foi para a Olimpíada da Grécia, de Atenas. O Brasil se preparando, um jogo sábado em Rio Preto, a seleção brasileira olímpica perdeu para o Corinthians por 2x0. Aí o telejornal de uma emissora que na época não trabalhava, por isso que eu não cito no livro. A manchete era assim, Corinthians perde para o Brasil por 2x0. Cara, o Brasil é que ganha do Corinthians. Eu sei que o Corinthians tem uma puta audiência, mas é a seleção brasileira e um clube, seja qual for. Clube de nós aqui, tem boteco jogando bola. Não pode ser mal com a seleção. Dois anos depois, nessa mesma emissora, foi a Band. Eu estava lá na Band com o Roberto Avalone. Em 2006, primeira rodada do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Grêmio, Grêmio e Corinthians, no Olímpico. O Grêmio era o campeão da Série B, depois da Batalha dos Aflitos, e o Corinthians campeão do Brasileiro em 2005. Jogo lá no Olímpico, 2x0 para o Grêmio do Mano Menezes, contra o Corinthians, acho que do Ademar Braga. Enfim, 2x0 para o Grêmio. GC, Corinthians perde para o Grêmio. Aí eu tive um xilique parecido no ar. Gente, e não é porque o Corinthians, se fosse o Palmares, era a mesma coisa. É o Grêmio que ganha do Corinthians. Mas na imprensa esportiva, normalmente é o Corinthians que ganha, que empate e que perde. É o Flamengo que ganha, que empate e que perde. Então assim, Flamengo ganha do Olaria? Normal. Mas se Barcelona ganha do Flamengo no campo, não é Barcelona ganha do Flamengo. É na imprensa brasileira. Não, aqui é tudo grande, só que os outros também são grandes. Corinthians e Grêmio, Palmeiras e Inter, Atlético e Vasco, Botafogo e Cruzeiro. Ah, mas tem mais, mas não importa, é grande. Claro, não estou falando Seúbe, lá do Distrito Federal e Corinthians. Ok, Corinthians perde para o Seúbe, mas se é Grêmio e Corinthians, não, cara. Então assim, o que aconteceu naquele dia na Jovem Pan, não bate pronta. Eram 50, eu lembro direito, eram 54 minutos de programa, depois daquela grande final da Supercopa brasileira, que o Atlético ganhou nos pênaltis, acho que 78, 77, né? E 200 pênaltis para cada lado, o Atlético campeão já do Brasil e da Copa do Brasil, quer dizer, até por isso a gente tinha que falar, não, se tiver perdido, mas enfim, o Atlético já era o supercampeão e, digamos, sacramentou o título do supercampeonato. Merecia um destaquezinho maior, né? Mas ok. A gente estava, é uma pena que foi com o Vampeta, mas se fosse com qualquer outro. Wanderlei Nogueira, o Lorde, o nosso gênio da equipe da Jovem Pan, o jornalista esportivo brasileiro, o maior repórter da história do rádio, e talvez não só do rádio. Ouça quem fosse. Eu estava começando a puxar o papo do Galo, depois de 54 minutos do programa, a gente só tinha falado porque o Flamengo tinha perdido, e tinha jogado muito bem, quando o Vampeta começou a falar do Mateuzinho. Eu falei, caralho! A gente está 54 minutos falando do time que perdeu. Ainda se fosse por 70 a 0, aí até pela mania nossa de falar da coisa que está mais errada do que está mais certo, você poderia até falar, não, cara, crise, se de repente tivesse caído o treinador do Flamengo, ok. Não, o cara foi o Galo que ganhou. Sabe? Então assim, não pode ser o Flamengo perde a Supercopa, é o Galo que ganhou. É o campeão do Brasil e da Copa do Brasil. Aí pode falar, ah, está fazendo média. Não, o cara está fazendo mídia. O dever de buscar a melhor versão possível dos fatos. O dever de tentar ser com o distante, tentar ser isento, tentar ser imparcial, tentar ser independente, inclusive independente do Ibope. Claro que o Flamengo dá mais Ibope que o Atlético Mineiro. Claro que o Corinthians dá mais Ibope. E o que eu falo de Flamengo e Corinthians, eu falo também de Palmeiras, São Paulo e Vasco, sobretudo. Os cinco clubes de moto, eu sinto a portabela de Mora e Ibope. Toda hora a gente só vai falar de Parmeiras, São Paulo, e eu falo Parmeiras porque é meu time, né? Parmeiras, Corinthians, Flamengo, Vasco, sabe? Não! Ah, mas não estou falando para a gente falar, então, da Série A, o mesmo tempo para o Cuiabá e para o Flamengo. Não é isso. Ah, porra! Quando é Flamengo e Atlético Mineiro, tem que tentar ser... E não estou falando para falar exatamente 40 minutos, 20 para cada um. E às vezes você pode estar falando 20 mal de um e 20 bem no outro. Cara, eu nunca vou esquecer quando o Grêmio ganhou a Libertadores de 17. Naquela época, o Linha de Passos da ESP era muito forte, né? Era uma... Terminava a rodada do... Sagrada. O Linha de Passos era sagrado. E os caras falaram 20 minutos do título do Grêmio e foram falar da crise do Corinthians, assim. E eu falei, puta, se eu fosse torcedor do Grêmio, eu quebrava a minha televisão, cara. Então, eu tenho que audiência... Assim, se eu não me engano, é 93, o ano em que começa o Minuto a Minuto de Ibope. Uma das piores coisas que aconteceu para a história do jornalismo. Inclusive, jornalismo de querido amigo do Atena, que é um dos meus melhores amigos que o jornalismo esportivo me deu. E eu pego para falar do Atena, que pode ser do saudoso Marcelo Rezende, outro do craque do esporte, e do Luiz Bate em seus 700 dentes. É impressionante a dentição do Bate, né? Parece que o sorriso é maior que do Firmino, né? Não, maior que do Firmino. Tanto é que não tem essa luz aqui no estúdio do Bate. Só basta ele abrir o sorriso. Só que é difícil abrir ele o sorriso com o que ele fala. Não, é culpa dele, mas os tipos de telejornal. Mas pensa você. Você está, não... Pegando o exemplo em São Paulo, aqui na Marginal do Tietê, tem lá um... Você vê luz de CET, polícia, pô, aconteceu um acidente. Você está guiando. O que você faz quando você passa ao lado? Você está ali, você fica... Olha lá. Vou só falar apagar a luz, eu não sou o Bate. Olha lá. Aí, estou assim. Você olha. Você está passando ao lado, né? Aí você fica olhando, né? Para ver se tem a cabeça rolando. O cara morto nessa ferragem, né? Você passa devagar. E não é só em São Paulo. No mundo, as pessoas têm essa curiosidade mórbida. Sim. Só que você quer ver quatro horas disso? Não. Não. E aí vai, digamos, aumentar a audiência? Vai. Não precisa ficar o tempo inteiro falando de barbaridade. Falando de cenas lamentáveis, né? Hashtag cenas lamentáveis. Aliás, tem um perfil de Twitter maravilhoso. Maravilhoso. Cenas lamentáveis. Cara, sabe? E no fundo, você fala cenas lamentáveis, torcendo. Pô, é aquela coisa que a gente no... Colegial, né? Porrada. Porrada. Os caras se pegando. Porra, você quer o dia inteiro porrada? Não, velho. Claro, tem gente que gosta. Ultimate Fighting. Mortal Kombat. Kombat. Canal Kombat. Né? José. Teve uma polêmica. Todo porrada. Adoro os nomes, né, cara? Teve uma polêmica dessa. Porrada total contra... Teve uma polêmica dessa recente, se eu não me engano, com o Rodrigo Faro. Que, na morte do Gugu e tal, ele vazou um vídeo dele. É, a audiência tá falando. É, de nossa... E assim, que isso acontece, acontece mesmo. Eu sei, já briguei. E ali, no caso, evidente que tava dando puta audiência, porque eu tô sendo Flamengo maior. E em São Paulo, maior ainda. A base do programa, a audiência é em São Paulo. Embora, pelo menos, graças a Deus, você sabe até melhor do que eu também isso, hoje, com o YouTube, essas coisas, você tem uma audiência mundial mesmo. Pode ser mundial. Então, graças a Deus, você não fica só nichado, né? Porque, até recentemente, ficava essa coisa da audiência só na grande São Paulo. O cara dependia daquilo. Então, você falava mais de Corinthians, São Paulo, Palmeiras. Cada vez menos de Santos, que é outra sacanagem, que é grande como dos outros. E hoje, você fala também do Flamengo. Não é porque estamos abrindo, por exemplo, na imprensa paulista. Não é porque estamos abrindo espaço para outros lugares. Você fala do Flamengo, mas raramente você fala do Fluminense, do Vasco e do Botafogo. Embora momentos delicados de Vasco e do Botafogo, provavelmente ressurgindo com a SAF. O Fluminense vai se virando e tal. Mas se fala hoje do Flamengo, não é porque queremos acabar com as barreiras. Não, porque o Flamengo tem uma torcida absurda, gigantesca. Quinta maior de São Paulo, né? Quinta maior de São Paulo e disparada maior do Brasil. Uma torcida fantástica, gigantesca, também do Corinthians. Enfim, aí você acaba falando. Mas você fala por quê? Porque dá ibope. Porque dá audiência. Eu lembro aquele vídeo que eu fiz em 2019, do Atlético Paranaense. Ganhou a Copa do Brasil. Foi exatamente isso. Agora 10 minutos dele. E o Atlético Paranaense quer cada vez mais se ter que falar em G13. Agora outra coisa também. Outra coisa que eu acho, gente. Schubert. Que nem é, por exemplo, o compositor clássico que eu mais gosto. Mas ele é um clássico. Fala Schubert. Clássico. Ok. Ele continua sendo um clássico. Ele não vai deixar de ser um clássico. Ele é um clássico. Pode ter menos gente ouvindo. Menos visualizações, audições do Spotify. Ok. Mas ele é um clássico. Então, por exemplo, Schubert e Anitta. Nesse Kosovo que tem, né? Enfim. Parece nome também. Agora eu acho legal algumas duplas sertanejas, né? Os nomes, né? Schopenhauer e Zezinho, né? Tem um nome mais assim, né? Enfim. Mas, sei lá. Schubert. Não é necessário que eu fale mais uma vez. Mas tudo bem. Tá lá. Schubert. É um clássico. Ah, mas hoje, pô, você vai ter, você vai ver a Anitta, ou o novo, que aliás é muito bom, do Red Hot Chili Peppers, ou Schubert. Claro que vai ter mais downloads, mais visualizações, audições do novo do Red Hot Chili Peppers do que o Schubert. Mas vai estar lá o Schubert. Não estou dizendo quem é melhor ou pior, é questão de gosto, ok. Ele é um clássico. Ele pode ter menos visualização, menos audição, mas é um clássico. Então, América e Flamengo no Maracanã. América e Carioca. Já foi dos grandes. Não é mais, há muito tempo. Uma portuguesa espera, eu torço mesmo que ela cresça. Como a América Mineira não chegou nesse nível do América ao contrário da portuguesa, mas ficou. Tanto é que o clássico das multidões em Minas ainda se chama Atlético e América. Ok. Claro que a do Cruzeiro cresceu pra cacete. Não só em Minas, em todo o Brasil e tal. Apesar do momento pavoroso do Cruzeiro. Mas, assim, um clássico não deixa de ser clássico. Ele pode não ter a mesma intensidade. Por exemplo, vai ser maravilhoso voltar a ter portuguesa e coríntios no Canindé, São Paulo e Lusa no Morumbi e tal. Mas vai ser a mesma coisa que era há 20 anos, quando a portuguesa foi vice-capiã? Não vai. Talvez nunca mais volte, mas continua sendo um clássico. Não pode falar, não é mais clássico. Claro que não tem o mesmo apelo, não tem meio apio. As pessoas mais jovens falam, você tá louco. Cara, mas de novo é questão de respeito, de cultura e de educação. Se já for um clássico, merece ser chamado ele de clássico. Pode não ser a mesma intensidade, como é, sei lá, um restaurante clássico. Não vou citar até por respeito aqui. Um restaurante que era, de repente, o melhor do Rio de Janeiro nos anos 60, agora não tá, tem menos gente. Mas é um clássico. Merece ser respeitado. Você pode até não ir no restaurante, nunca mais ir. Mas é um clássico. Você vai desrespeitar. Não, não tem história. Tem história pra cacete. Tem mais história normalmente de quem fala que não tem história.